Galera, hoje marca o 25º aniversário de Final Fantasy VII, e a Square Enix fez algumas coisas celebrando o aniversário, como uma logo, e também fez uma postagem no Twitter que tem alguns detalhezinhos interessantes pra gente dar uma olhada. Então, vamos conferir isso tudo, e galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico, aí no like e se inscreve no canal. A gente faz vídeo aqui todo dia, também vamos aos seus inscritos, mas pra chegar lá é preciso que você clique e se inscreva aí abaixo, e vem fazer parte do clã Rumo à sua senada, ao 100.000. Vem comigo, vambora! Fala galera, aqui é o KK, e por que eu quis fazer esse vídeo de aniversário? Não é só porque eu gosto do Final Fantasy e tal, mas é porque a Square Enix postou algo curioso no Twitter, que teve a fala de alguns dos produtores, então vamos conferir na íntegra o que eles falaram. Dando uma olhada aqui na página do Twitter, a gente vê que eles fizeram uma logo de comemoração, eles já tinham feito, por exemplo, no décimo aniversário, inclusive é bem parecida com essa logo, tem os três aqui, o Sephiroth, o Zack e o Cloud, mas essa aqui ficou bem legal, ficou com a asa aqui passando na frente do coisa, achei bacana, achei bacana. Achei interessante aqui também o que o Kingdom Hearts fez aqui em comemoração, fazendo aquela capa que tem o Cloud, olhando pra Shinra e tal, trocaram com temáticas de Kingdom Hearts, achei bacana. Também tem do Tim Asobi, que fez lá o Astro, que tem realmente a Buster Sword e tudo mais. Todo mundo tá comemorando o aniversário, aí chega a própria Square Enix, manda essa imagem aqui pra gente. Esse ano marca o 25º aniversário de Final Fantasy VII, também marca o 35º aniversário da série Final Fantasy em geral, o que significa que Final Fantasy VII nasceu no décimo aniversário nessa longa história de 35 anos. Pessoalmente, eu sempre pensei no Final Fantasy VII como um jogo recente, mas atualmente ele se tornou um dos jogos do início da série, do começo. Mesmo assim, nós fomos honrados ano passado, quando ele foi votado o terceiro jogo mais popular de todos os tempos pelos jogadores numa enquete japonesa, né? O fato de conseguir atingir algo desse tipo é muito graças a todo o apoio que a gente tem dos fãs ao longo dos anos. Muito obrigado. Final Fantasy VII reemergeu no último game em uma série, mais uma vez, com jogos como Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII The First Soldier, que você pode esperar pra mais novidades de novos desenvolvimentos no futuro, disse o Yoshinori Kitase. O First Soldier, por exemplo, já tá com a segunda temporada aí pra acontecer. E o Final Fantasy VII Remake, né? A gente já sabe que tá ativamente na produção da parte 2, apesar de a gente não ter ainda nenhuma informação sobre a parte 2. Bom, seguindo aqui, a gente tem outra mensagem falando... Com o aniversário de 25 anos do Final Fantasy VII esse ano, o jogo agora existe há um quarto de um século. E eu estou realmente grato a todos os fãs que amaram o Final Fantasy VII por todos esses 25 anos. E graças ao seu apoio, o Cloud nunca se sentiu tão longe por tanto tempo. Continuando com o lançamento do Final Fantasy VII Remake, o Final Fantasy VII The First Soldier agora está aberto pra serviço. E a gente tem também o Final Fantasy VII Ever Crisis, prestes a lançar também. Com todos esses novos projetos animadores, me cai a ficha de como mais e mais pessoas estão apoiando o Final Fantasy VII. Não só fãs do jogo original, mas também aqueles que nunca o experienciaram e estão sendo atraídos para o mundo único de Final Fantasy VII. E aí? Demorou, mas chegamos na parte mais interessante aqui, ó. E vai haver mais novos projetos de Final Fantasy VII que começaram depois do Final Fantasy VII Remake e chegando em um futuro próximo. O time vê esse 25º aniversário como um ponto nessa jornada com o Final Fantasy VII. E nós vamos continuar seguindo em frente para fazer coisas mais grandiosas. Então, continua com o seu suporte indo à frente. Diz o Tetsuya no muro lendário. Então, cara, esse último parágrafo aqui disse tudo que a gente precisa entender aqui. Vão haver mais novos projetos de Final Fantasy VII que começaram depois do Final Fantasy VII e estão chegando no futuro também. Bem, válido notar que ele já falou aqui do Final Fantasy VII Remake, já falou aqui do First Soldier e já falou aqui do Ever Crisis. O que será que Tetsuya no muro está dizendo com novos projetos do Final Fantasy VII? Ele poderia muito bem ter falado que era a sequência do Final Fantasy VII Remake, né? Mas ele não falou isso. Ele falou novos projetos do Final Fantasy VII. O que me leva a crer que quando ele fala isso, ele não está falando da parte 2. Que a gente já sabe que está em produção. Então, isso me deixa muito curioso do que a Square Enx pode estar arranjando. A Square sabe que Final Fantasy VII é a galinha dos ovos de ouro da série Final Fantasy. Não só Final Fantasy é a galinha de ovos de ouro da Square, mas o Final Fantasy VII em específico. E eles estão expandindo cada vez mais. Fizeram lá o First Soldier. Que, pô, o First Soldier está... Atingiu a marca lá, acho que de 2 milhões de downloads, né? Mas 2 milhões de downloads não significa que tem 2 milhões de pessoas jogando. Inclusive, né... O jogo não é tão fácil de você achar uma partida assim. Eu já falei com você. O erro foi não ter lançado esse jogo para outras plataformas também. E o Ever Crisis é o remake, né? Mais amoldes clássicos com algumas coisinhas que vai ser lançada em breve. Então, ele já tem o Final Fantasy VII Remake, Action RPG. Temos um Battle Royale e temos um remake amoldes clássicos. E tem também uma novel que já foi lançada contando uma história essa. Então, o que será mais que eles podem fazer? Ó, lançar mais novel é uma opção. Eu sei que, pô, a gente fica assim, porra, novel... E, geralmente, a escrita da novel acaba com a gente, né? Tem umas coisas que são escritas de uma forma bem... Bem ruins, né? Vamos dizer o português, claro. Ruim. Mas Final Fantasy VII, por exemplo, já teve várias novels. E não é impossível ter mais novels direcionados ao Final Fantasy VII Remake, como a gente teve aqui também. No Final Fantasy VII original, a gente também teve filmes e animes. Então, acho que também poderia ser uma opção lançar algum anime que adaptasse alguma coisa, né? Ou algum filme, né? Mas é difícil de dizer. Ou se eles vão fazer algum outro jogo. É, vai destacar que ele falou que tem novos projetos. Sendo assim, novos projetos não necessariamente significam novos jogos. Então, pode muito bem ser realmente novel, anime ou até mesmo filme. Dito isso, o que que eles podem fazer pra isso, né, cara? Visto que o Remake já vai pegar o jogo original por completo, a gente já tem filme cobrindo o Advent Children, e o Evercrisis já vai vir pra suprir essa necessidade de adaptar outros jogos como o Crysis Core ou o Dungeon of Cerberus, eu fico me perguntando o que que eles podem fazer a mais, né? Bom, eles podem inventar alguma coisa, como foi o caso do Final Fantasy VII First Soldier, pra fazer alguma coisa que tá em alta. Ou sei lá, já fez o Battle Royale? Um MOBA? Não sei. Tô tocando ideias aqui, velho. Porque eu não consigo imaginar outra coisa que eles podem fazer. Mas apesar de que eu acho que se fosse ter MOBA, eles iam fazer uma coisa de Final Fantasy no geral, e não só de Final Fantasy VII, pra ter mais opções de personagem. Cara, eu só consigo pensar mesmo a opção mais viável, é uma adaptação, às vezes. Ou do Dungeon of Cerberus, ou do Crysis Core, em formato de anime, né? Eu acho que seria o mais apropriado do que realmente um filme, por assim dizer. Mas, bom, pode ser qualquer coisa, eu convido vocês aí a comentarem o que que seriam os novos projetos do Nomura. Seria ele estar falando só das próximas sequências do Final Fantasy VII? Se sim, por que que ele não falou isso? Ele falou, deixou misterioso novos projetos? Comenta aí abaixo o que que você acha que pode rolar. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente em nossas redes sociais, já pedindo aí, comenta aí o que que você acha que vão ser os próximos projetos de Final Fantasy VII. Mercado, se você não ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição. Ah, se você não tá ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas, se você não ajuda ou menos compromissada, considera assinar a nossa vaquinha pra RTX 3080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e gameplays, eu preciso pra vocês uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então, se você não dá uma ajuda, o link tá na descrição junto com duas hipas. Estamos valendo o Horizon Probe the West e o Elden Ring. Os dois estão pertinho disso aí. E pra participar, é só você dar 10 reais pra um dos instantes na descrição que você vai estar automaticamente concorrendo. Então, vai sair uma semana antes de cada jogo lançar. Então, últimos dias. Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço. E até mais.